A Enviada de Oguinha à Terra Renda de Polars Saga de Gêmeos, não é? Um tolo que fracassou nos próprios planos não me serve de nada Não me diga que está aqui para me derrotar Eu sou como você O meu coração foi tomado por um mal E eu feri pessoas, amigos Foi o amor de Atena que me despertou Da minha tolice Você me dá nojo Qual é o seu propósito? Está realmente planejando me salvar do mal? É claro Esse é o meu dever como Cavaleiro de Atena Eu vou libertá-la do Anel de Nibelungo Vou completar meu dever Guiado pela Armadura Divina Ajoelhe-se diante de mim e pomparei sua vida Lutem Alguém seja meu cavalo Mas vai no faço Eles precisar cair Não talvez Aparado Passex É claro que eu preciso Muito bem É claro que isso Não é certo E o que você precisa Atena Toma! Isso termina agora! Fica o que está olhando! Se acha que pode me derrotar, quero ver se consegue. Vencedor! Esse é o poder da Armatura Divina. Oh, se eu pudesse usá-la um dia... Não existe ninguém que possa me derrotar!